E depois que mostrou o rostinho da filha, Sabrina Sato, a Rai, ela não se cansa em compartilhar os momentos fofos de Zoe. Até a troca de fralda encantou os fãs. Sabrina publicou um vídeo com Zoe deitadinha no trocador. Mas a mamãe de primeira viagem parece que já está escolada. Vamos só esperar você fazer mais, você faz mais toda vez que vai trocar. É, eu faço mais, mamãe, toda vez que vai trocar. Os fãs da família estão adorando conhecer a rotina da menina, que nasceu há quase um mês. Coisa mais fofa, gente. Curioso? Baixe o Play Plus em playplus.com, na Google Play ou App Store.